Ação de paternidade que discute apenas vínculo biológico não permite extensão do pedido para analisar a relação socioafetiva. Em ação de investigação de paternidade biológica pós-morte, ajuizada contra um suposto irmão e um legítimo herdeiro, o juiz em primeiro grau determinou a realização de novo exame de DNA. Ele também indicou a produção de prova para apurar eventual paternidade socioafetiva. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a decisão, considerando que os documentos juntados ao processo foram elaborados de forma unilateral pelo herdeiro legítimo, o que justificaria novo exame. No recurso especial ao STJ, o herdeiro legítimo alegou que a prova técnica produzida na ação exclui a paternidade biológica e que por isso seriam desnecessárias novas diligências. Afirmou também que a petição inicial não traz qualquer ponto relacionado às relações socioafetivas, e, portanto, o magistrado não poderia admitir interpretação extensiva dos pedidos processuais. O relator ministro Moura Ribeiro manteve a decisão quanto à produção de novas provas técnicas, porque foi fundada em dúvida razoável sobre a lisura dos documentos apresentados. Sobre a análise de vínculo socioafetivo, o ministro observou que isso não foi demandado na petição inicial e, dessa forma, o juiz não poderia decidir algo nesse sentido.